E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom rapaziada, no vídeo de hoje eu tô num vídeo aqui muito feliz pra trazer pra vocês Que é um vídeo especial de Natal Basicamente estamos aqui com um microfone que chegou novo pro canal do NXS Go Não sei se vocês conhecem esse microfone, é o microfone da HyperX Quadcast, um microfone muito bom, tá? E ele me... mano, particularmente não preciso nem falar, é um microfone muito bom que eu consegui adquirir recentemente graças ao canal E graças ao K-Drop, né, que vem me dando muitos profites, galera Tô com quase 4 mil dólares aqui dentro do site somente profitando de skins de CSGO Caso você queira vir aqui dentro do site pra profitar, pra pegar skins aqui, mano O cupom promocional é 10XS Go, tá? Você vai coletar, vai ganhar 10% de bônus aí no seu depósito Você vai ganhar profite em cima de profite, tá bom? E nós estamos com um evento de Natal aqui, galera, evento muito legal Vamos tentar profitar aqui Algumas caixas estão em promoção Tem uma caixa aqui que eu tô gostando bastante de abrir, que é essa Fang, rapaziada A gente foi abrir 5 dela aqui E vamos tentar montar um kitzinho pro DN hoje, tá? Deixa eu até abrir a desativação do site Tá sem som, por que que tá sem som? Aí, agora tá com som, rapaziada Nossa, mano, consegui me profitar, velho Que isso, mano, agora que eu fui ver, velho Nossa, olha, primeira caixa aberta, mano Primeira caixa aberta e a gente ia conseguir esse profit aqui Insano, de uma faca Bowie, cara Que isso, mano, nem queria, tá? Nem queria, tá bom, mano? Nem queria Quanto que dá pra abrir essas caixas, mano? 146, eu ganhei quase 200 Nossa, deu bom, rapaziada Deu bom Vamos ver se a gente consegue ganhar mais um profit aqui Espero que sim a caixa Ai, ó Meu Deus Meu Deus Meu Deus O Keydrop tá... Mano, só uma faca já valeu a pena, velho Meu Deus Que profit, velho Essa caixa tá muito forte 29 dólares, rapaziada Uma coisa que eu falo, galera O Keydrop, basicamente, não é... Olha, só profit, velho Só profit, vai continuar abrindo, mano O time que tá ganhando não se mexe O Keydrop, galera, não é basicamente um site que te dá porcentagem na hora de você ganhar, depositar Ele te dá na hora de você abrir as caixas O site tem muita chance de você profitar nas caixas deles, mano É muita chance Olha aqui, cara Se eu pegar a seção de baixo ali Eu vou pra Dubai, tranquilo Tranquilo e calmo Bayonetta Faricep de... Meu Deus, mano É muita skin legal, galera Agora o site começou a querer... Não, tá aqui não Não começou a tomar, não Mas vamos lá, galera Vamos aproveitar aqui, ó Olha aqui o tanto de skins que a gente tá pegando, mano Meu Deus do céu, velho É muita skin mesmo Tem as skins mais baratinhas, mas tudo bem, né, galera Mano, eu tô basicamente querendo pegar umas skins pra fazer o sorteio pra vocês, tá? Pegar umas skins mais baratas Bayonetta Deixa eu ver Bayonetta Bayonetta é mais barata pra 181 Mas eu não quero muito barato, não Então eu vou pegar essa aqui, ó Minimal Eerie que é bonita, tá? Será que a gente consegue pegar essa Bayonetta somente, né, com esse saldo, mano? Não sei, velho Só com essas skins aqui É, começamos mal Não conseguimos profitar Perdemos 50 dólares, né? Mas vamos lá Vamos buscar Vamos pôr mais 50 dólares aqui E vamos tentar de novo, rapaziada Não sei se nós tenta com 50 Se a gente tenta mais Mas acho que vai dar Vambora, mano Vamos buscar Vamos tentar É, não deu, rapaziada De novo, né? Perdeu 100 Então, se a gente fazer... Nós tem mais dois upgrades de 50 pra fazer Pra ver se dá certo Se não der certo, a gente vai aceitar o prejuízo aí, né, galera? Mas vamos lá Vamos acreditar que vai dar bom Beleza, rapaziada Conseguimos o Profit 150... Ganhamos mais de 50 dólares de graça, né, galera? Mais de 300 reais de graça aqui com Profit Você pode ter mais sorte que eu Eu simplesmente estou azarado Eu posso tentar um 2x aqui e pegar um Profit Mas eu não quero, mano Eu quero pegar basicamente os Baionetas pra vocês, tá bom? Vamos ver se eu pego mais uma Bayoneta aqui, mano A Bayoneta que eu quero é mais barata, galera A Bayoneta é muito cara, não A Bayoneta é de tipo assim, ó Essa aqui, ó, por exemplo, tá, mano? Vamos ver se vai dar bom Vamos ver se dá um Profit pra nós Vai, 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 vai Só pra só pra só pra nós Mas um pouquinho não deu Tudo bem, perdemos aqui 50 de novo Vamos pra mais 40 Agora é 40, né, mano? Vamos lá Vamos ver se vai dar Profit pra gente É, galera Essas Baionetas tá meio difícil de vir Ainda a gente tá no Profit, né, mano? Mas agora a gente vai começar a perder, tá, rapaziada? Desse Profit, velho A gente vai profitar agora A partir de agora é... Vamos girar pra esse lado aqui Mexer um pouquinho aqui pra dar uma bugada Aí volta e volta pro mesmo lugar, rapaziada Isso aqui não conhece Toma, tá lá, rapaziada Profit garantido aí de Bayoneta, galera Pegamos duas Bayonetas, tá? Duas Bayonetas aqui vai em torno de 400 dólares É bastante saldo Agora eu vou tentar pegar uma luva mais barata Gloves Deixa eu ver uma Gloves aqui que vai me interessar Bem melhor, rapaziada Então vamos tentar buscar ela aqui com uma só Uma só Uma só de malandro Não tem erro, mano Keydrop é keydrop, rapaziada Uma só é Profit a todo instante, rapaziada Beleza? E tá aí, galera, ó Eu vou pegar esse kitzinho aqui Talvez eu vou fazer um sorteio dele pra vocês Tá bom? Olha que kit bonito, mano Talvez vai ser de sorteio pra vocês, tá bom? Depende do feedback de vocês Se vocês deixarem muito like nesse vídeo, por exemplo, tá? Deixa o like e se inscreve no canal Eu vou pegar esse kit aqui Eu não vou pegar agora não Porque eu vou ver qual skin que eu posso pegar mais Eu vou tentar fazer mais uns upgrades aqui Mas se a gente sair aqui do site Se a gente fosse vender agora as skins Que a gente profitou aqui 2.100 Um pouco da gente 2.900 3.000 5.000 dólares Nós ganhamos mais ou menos 6.000 reais de lucro nesse vídeo, rapaziada Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Caso vocês gostarem, deixem o like Se inscrevam no canal Espero vocês aqui no próximo vídeo Valeu Falou Tchau